Música Rodoviária qualquer, meio sem querer Encontrei alguém, chamado Zé Binten Vinha de tão longe, tinha um cansaço forte Sonhava em voar, sonhava em nadar Rápida conversa, lembro cada palavra Rádio ofusou uma notícia Para minha alegria, o que, o que, o que? No mar voava alguém, seria o Zé Binten Sei que ele sabia voar, sei que ele sabia nadar Ele sabia, vai! No mar voava alguém, seria o Zé Binten Sei que ele sabia voar, sei que ele sabia nadar Música Música